Sabe, senhor, só agora entendi por que meu dono me trouxe à praça aquele dia. Não fui para passear como pensei. Ele não tinha esse hábito, mas mesmo assim fiquei contente. Logo chegamos, ele me deu as costas e, apressado, entrou no carro, sem ao menos me dizer adeus. Olhei para os lados, sem saber o que fazer. Tentei segui-lo e quase fui atropelado. O que eu fiz de tão mal? A noite quando ele chegava, eu abanava o rabo feliz, mesmo que ele nem viesse ao quintal me ver. Às vezes eu latia, mas é porque havia estranhos no portão e eu não podia deixá-los entrar, sem a permissão do meu dono. Quem sabe foi minha dona que mandou. Talvez eu desse trabalho. Mas as crianças, elas me adoravam. Como sinto saudades. Puxavam minha cauda e eu virava uma fera, mas logo passava. Talvez eles nem saibam. Devem ter dito que eu fugi. Estou faminto, só bebo água suja e todos me desprezam. Estou magro, feio e doente. Sabe, Senhor, nesse cantinho que arrumei para passar a noite, sinto muito frio. O chão está úmido e quase não tenho pelos. Creio que vou me encontrar contigo aí no céu. Meu sofrimento vai terminar. Peço-te então não mais por mim, mas pelos meus irmãos abandonados. Ajuda-os em encontrar um lar onde possam viver com um pouco de dignidade. Ameniza-lhes o frio e a fome. Divida entre eles o amor que me foi tirado. Mata-lhes a sede com a tua bondade. Elimina o sofrimento de suas chagas, ocasionados pela ignorância e a insensibilidade do coração do homem. Tira o medo e a dor dos que forem sacrificados, em nome de estratégias sanitárias, posturas políticas, científicas, esportivas e outras. Ampara as fêmeas preem abandonadas, que verão suas crias morrerem ou serem mortas, sem nada poderem fazer. Abranda, Senhor, a tristeza e a solidão dos que, como eu, foram traídos, pois entre todos os males foi esse o que mais doeu. Receba, ó Pai, nessa noite gelada, a minha alma, pois não será mais o meu sofrimento, mas dos que ficarem. Por eles é que eu te peço. Obrigado, meu Deus, pelos momentos de felicidade que eu tive.